O texto Catarina, Maria Gabriela Liançol Vestiu-se lentamente, como quem deita fora a nudez, o que lamento. Esta nudez não a posso partilhar com ninguém senão com o legente. Ele, essa outra forma atenta de ser a que chamam leitor, possuía totalmente. Se o leitor deve à narrativa, o legente ao texto nada deve. A parede do quarto caiu outra vez, e nessa minha contemplação ouvia dizer É bom estar sozinha com o branco transparente que estou a vestir. E envolvente, respondi-lhe sem querer na minha contemplação. Sei que o texto faz úlceras de desespero em alguns que o olham. Não é ficção, é o que está por detrás do longe. A imagem próxima Não é poesia sem ser filosofia, não é domável sem ser arrogância. Dispus-me a vê-la. Catarina, o que é, então? Será também o que não é? Tento encontrar o que ele é, o que eu sou. Uma espécie de nudez própria, impossível de vestir, tá os animais e a natureza. E neste instante de reflexão intensa, aos pés da alma que batia quando eu saía nua da banheira, Catarina, no seu fato de rapaz incógnito, os cabelos louros, não presos à poesia florindo nos ombros, igualmente nus. Posso entrar? Vestir-me de novo? Terceiro corredor escrever? A face esconde-se envergonhada, onde se não tem corpo. Mas os nossos encontros são corpóreos e a casa é corpórea. O caçador entrou. Como o texto que toca a porta da serra, entrou todas as vezes que quis. Esconde a face claramente, onde eu não trago corpo. Diz por palavras o que está a dizer-se. Nua. E eu acordei limpa de tanta tristeza que sentia. Porque o afeto humano é triste e menor do que o texto, certamente. O que está a dizer-se.